E nós estamos trabalhando muito para reduzir o risco sanitário que a falta de alimentos pode causar nas granjas e principalmente com isso levando ao canibalismo e à mortalidade e uma questão até de crueldade com os animais e um ato humanitário fornecer essa alimentação para os nossos animais das granjas. O Estado tem se esforçado para ajudar as agroindústrias a passar o transporte de animais vivos e também de ração e agora de insumos para as fábricas de ração. Até aqui nós temos problemas também com abastecimento de hortifruti-grangeiros, principalmente no SEASA e abastecimento de combustíveis para os próprios agricultores moverem as suas máquinas. Então a gente espera que esse problema seja resolvido no menor prazo possível e com isso minimizar os prejuízos que o setor está sofrendo. Nós estamos pedindo às agroindústrias e todas as empresas que precisam de transporte de ração ou de produtos perecíveis com urgência que informem a sua necessidade de apoio das forças policiais formando comboios com a escolta para passar pelos pontos críticos. Mas também estamos fazendo uma outra ação que tem dado bastante resultado que é o de convencer o movimento dos grevistas para que deixem passar alimentos ou produtos essenciais por razões até humanitárias. Então isso tem surtido efeito e na maioria dos pontos de bloqueio nós temos já conseguido passar com ração e cargas vivas principalmente naqueles pontos mais críticos apelando para o próprio bom senso. e trata-se de um ato humanitário porque os animais morrendo de fome causa na verdade uma tragédia na produção em relação ao bem-estar animal e principalmente ao risco sanitário. Então o apelo do governo ao movimento e a das próprias agroindústrias negociando com o movimento tem surtido bom efeito junto com a ação da polícia. Santa Catarina produz 8 milhões de litros de leite por dia e nesse momento praticamente toda a coleta está encerrada, está suspensa e com isso esse leite é descartado. Então é um prejuízo grande do ponto de vista econômico mas também vai afetar o abastecimento urbano e o leite é um produto perecível que se ele não chegar nas indústrias no prazo de 24, 48 horas ele acaba sendo descartado. Então nesse momento o setor de produção de leite Santa Catarina é um dos que tem mais prejuízos em função da necessidade de suspensão das coletas porque o produto não tem passado pelas barreiras.